Vamos direto ouvir uma professora que está em sala de aula, que está trabalhando, que está doando o seu tempo na formação de caráter de crianças que estão sendo ensinadas, pessoas que tem um dom muito especial que é o dom de saber repassar conhecimento, não é qualquer pessoa não, você professor tem a nossa admiração e vamos ver o que uma professora disse a respeito dessa homenagem que a classe recebeu. Põe na tela. Professora, como é que pela sua classe, no dia de vocês, no sábado, que foi comemorado o dia dos professores, receber uma homenagem como essa que hoje os moradores, tanto de Médici quanto de fora de Médici, entenderam de uma outra forma? Olha, eu fiquei surpresa com a situação, porque quando se trata de educação, é um grupo mais intelectual e educação exige respeito, dedicação, exige muito das pessoas. Eu pensei que a gente recebeu mensagem de ânimo, levantar o astral, porque a essa altura do ano a pessoa está um pouco cansada. E o dia do professor é para isso, levantar o astral, dar os parabéns, um bombom para alegrar a gente e ver aquela mensagem daquele jeito. Eu pensava que seria uma mensagem diferente, mais intelectual. E também até uma falta de respeito, porque a mensagem foi assim, brincando, mas tem um fundo de verdade. Se vocês leram a mensagem, percebem que tem um fundo de mensagem, de verdade. Não gosta de mandar atestado para a escola, uma crítica. E o professor não pode ser enxergado assim. O caso é assim, se tem alguém que faça isso, chega na pessoa e fala. Não é o grupo que tem que pagar, porque alguém suspeita de alguma coisa. Educação exige mais respeito e realmente eu creio que nós trabalhamos respeitando os alunos, fazendo aquilo que compete a nós. Agora, aquelas pessoas que estão envolvidas em educação, que a gente fala superior a gente, tem que ser mais trabalhado, entender melhor de educação para entrar no grupo da educação e nos ajudar. Nós estamos precisando de apoio e não de pessoa que vem acabar com a moral da gente. Do momento que vocês receberam essa mensagem, aquele forma do linguajar que está colocado nela, como é que foi o comentário das pessoas? Olha, eu acho assim, ele quis colocar tão sertanejo, tão caipira, que caipirou demais, se existe esse termo. Não dava nem para ler, ficou difícil demais. E outra coisa também, ser caipira não é pecado, não é errado ser caipira, não é pecado, não é errado ser sertanejo. De certa forma também, ofendeu as pessoas que têm essa cultura mais simples, né? Essa pessoa também deve ter sentido ofendida. Teve um pouco de mineiro, meio mineirice, né? Eu sou mineira, mas eu estudei, eu falo um pouco daquele jeito, mas é a cultura nossa, é o modo de ser. Isso aí não envolve educação e também não é para ser usado assim. Existe um respeito, tanto quanto ao professor, ao mineiro, ao caipira, ao sertanejo. Todas essas pessoas têm que ser respeitadas e valorizadas. Qual a sua mensagem para os professores? Que a vida continue, que a nossa integridade tem que continuar. Não é qualquer barulho de fora que vai atrapalhar o nosso trabalho, a nossa integridade, a nossa responsabilidade. Não se ofende com pouca coisa, não. A gente continua firme na batalha, somos educadores, com garra e a gente vai continuar. Infeliz daqueles que às vezes não sabem enxergar a educação dessa forma. Parabéns para a professora Maria de Lourdes. Parabéns pela sua coragem, parabéns pelas suas palavras. E a senhora disse muito bem a questão do linguajar ofender também as pessoas de cultura mais simples. A senhora está certa, professora. Parabéns pelas suas colocações. Só avisar alguns vereadores de plantão, alguns secretários e funcionários do primeiro escalão, não entra na onda de perseguir a professora Maria de Lourdes porque ela teve coragem, não. Porque se perseguir lá, nós detonamos aqui. Se perseguir lá, nós colocamos na tela aqui. Está na hora de acabar com essa mania de poder em cima de perseguição. As pessoas têm que terem o direito de se expressar livremente sem serem perseguidas politicamente. Ano que vem tem pleito eleitoral. E se essa professora for perseguida politicamente, nós vamos dar nome aos bois e colocar aqui na TV para todo mundo saber quem são os perseguidores dessa administração. Aqui não. Aqui as pessoas têm direito de se manifestar e colocar as suas opiniões.